E aí galerinha, vou mostrar pra vocês como vocês vão evoluir o espírito de vocês no level, quando vocês passarem pro level 21 O espírito de vocês vai ganhar corpo, aí só tá a cabecinha aqui e vai ganhar corpo Daí vocês vão poder usar dois acessórios de corpo nele Pra isso vocês precisam upar essa barra toda aqui Eu não sei se é toda essa barra, por isso eu vou fazer um teste agora Eu deixei ela pela metade aqui mais ou menos E vou ver se eu consigo evoluir ele só com essa experiência aqui Se não der, eu pauso o vídeo e upo até essa parte aqui e depois volto Pra upar essa barra aqui, é só vocês minerar, colher ou treinar Dois desses quatro skills aqui Eu escolhi minerar e colher Até o level, o máximo que chega aqui é level 20 O upando dois desse enche toda a barra aqui Você não precisa treinar os quatro Então eu vou upar só esses dois aqui pra ver Quando vocês upam ali Vocês vêm aqui em L Aperta L do teclado, vai aparecer essa telinha aqui E vai procurar a quest do Spirit level 21 Ela tá aqui em não obtidas Caso vocês... Quando passa pro level 21, a quest abre pra vocês aqui no meio da tela Caso vocês apertar cancelar sem querer Ela vem aqui pro não obtidas Daí vocês vão procurar aqui no level 21 Sussurro do Spirit Tá, vocês vêm aqui e aceitam ela Vai aparecer outra janelinha pequena E dá ok Daí ela vai vir aqui pra quests Ela foi pra cá, né Caso não aparecer aqui, ela vem pra cá No quests aqui Olha só Aqui nesse quests aqui Só cabem 20 quests, tá Caso vocês tiverem... Vocês tiverem 20 quests aqui E vocês tentarem aceitar uma dessas Não vai dar certo Vocês tem que completar uma aqui Pra ficar 19 E depois vocês aceitarem essa aqui do level 21 Pra ficar 20 quests Passando 19 Ele não aceita mais que 20 quests Não dá de colocar 21 quests aqui Então vocês cancelam uma Né E colocam essa aqui Dá o level 21 Tá aqui Daí o que vocês fazem depois Vão aqui Vim aqui pra ilha Tá, ilha E vão vir aqui no Spirit principal Vão aparecer um saquinho de dinheiro aqui, ó Spirit e Obelia Vocês vão ali entregar a quest pra ele Mas isso depois de ter upado as duas barrinhas dele aqui, né Opa, duas barrinhas de qualquer um desses quatro aqui Completo Eu vou tentar Vamos ver se vai dar certo com meia barra só Espero que dê Eu não preciso pausar o vídeo e fazer tudo de novo Ok É, ele não evoluiu Eu tenho que Que upar ele e tudo aqui, ó Tem que tá 600 barra 600 O meu tá 367,600 Eu vou pausar o vídeo aqui E vou Deixa eu ver aqui se não foi pra cá a quest Não Não, não foi Ele vai abrir outra quest E vai aparecer um livrinho aqui, ó Vai aparecer um livrinho aqui É pra aceitar a quest dele Eu vou pausar aqui Já já eu volto Ok, pessoal Voltei, ó Já Já upei a barra toda Só minerando e colhendo Até o level 20 Ele chegou até no level 20 Mas ele não encheu a barra toda Ele ficou até aqui no cantinho assim, mais ou menos Daí eu tive que minerar e colher mais um pouco Até ele encher tudo Tá Aparecendo 600, 600 Vai aparecer um livrinho aqui nele, ó É só Aceitar a quest aqui Ah, e olha só Esqueci de Falar outra coisa pra vocês Aqui no quest Se tiver 20 20 quests aqui E vocês quiserem cancelar uma É só selecionar a quest que vocês querem E clicar em abortar Ok Ela vai sair Daí vocês podem aceitar outra quest aqui Pra caber 20 Vou aceitar essa aqui Pra ele evoluir Só vai entregar pra ele de novo E escolher Uma carta, né Um emblema que vocês querem Vou pegar aqui de Ataque físico Espirito já tem corpo agora Agora eu posso botar dois Dois Duas roupinhas nele Vou ver se eu tenho uma aqui pra colocar Ficou Corpo completo É isso aí Muito simples Agora a barra Agora a barra voltou ao normal, né E tem que upar o dobro do que tava antes Pra ele ir pra um level O próximo level Level 51 Quando você passa pro level 51 Ele vai Ele vai upar Vai ter que vir aqui no split de novo Ele vai Vai dar uma quest pra vocês Vocês entregam pra ele de novo E ele vai dar um título pra vocês E o split de vocês vai ganhar asa Era só isso aí Até mais pra vocês